Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje vamos para mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje nós vamos aprender algumas frases em inglês para usar em restaurantes. Pratique as seguintes frases. Could I see the menu, please? Posso ver o menu, por favor? Could I see the wine list, please? Posso ver a carta de vinhos, por favor? Can I get you any drinks? Vocês desejam algumas bebidas? Are you ready to order? Já decidiu o que pedir? Do you have any specials? Você tem especialidades? What is the soup of the day? Qual é a sopa do dia? What do you recommend? O que você recomenda? What's this dish? O que é este prato? I'm on a diet. Estou de dieta. Eu sou alérgico a laticínios. Eu sou alérgico a laticínios. Eu sou muito alérgico a mariscos. Eu sou um vegetariano. Eu não como carne. Eu quero o peito de frango. Eu vou levar esse prato. Desculpe, já não temos mais isso. For my starter, I will have the soup. And for my main course, the steak. Para a entrada, eu quero uma sopa. E para o prato principal, um bife. How would you like your steak? Como você gostaria do seu bife? Rare. Mal passado. Medium rare. Um pouco mal passado. Pouco mal passado. Medium. Médio. Well done. Bem passado. Is that all? Isso é tudo? Would you like anything else? Você desejaria mais alguma coisa? Nothing else. Thank you. Nada mais. Obrigado. We're in a hurry. Nós estamos com pressa. How long will it take? Quanto tempo vai demorar? It will take about 20 minutes. Vai demorar cerca de 20 minutos. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. E para aulas particulares de inglês por Skype, entre em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next video. Bye bye.